E se eu falar que Adeu Ale teve um neto que desempenhou um papel importante na libertação dos escravos durante a Revolução Haitiana? É, meus amigos, é verdade. A descendência daquele homem brabo seguiu seu curso normal e neste vídeo eu vou apresentar pra vocês Eceossa, o neto de Adeu Ale que quase ninguém ouviu falar. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que tudo beleza por aí. Comigo, tudo jóia, graças a Deus. E nesse vídeo nós voltamos com curiosidades de Assassin's Creed, né? Um quadro que vocês pediram bastante, tenho feito com muito amor, com muita atenção e tem dado bons resultados, né? Vocês têm me dado um bom feedback e graças a isso nós vamos continuar, tá? Como eu falei há pouco, nós vamos abordar um personagem quase não citado em lugar nenhum, mano. Eceossa, mais conhecido por seu neto do famosíssimo assassino Adeu Ale, parceiro de Edward Kenway em Assassin's Creed Black Flag e que mais tarde também ganhou uma DLC própria, que aliás é bem legal, tá? Se você tá curioso, eu peço que você me acompanhe até o final desse vídeo e caso tenha interesse em compartilhar o conteúdo com quem você acredita curtir Assassin's Creed, faça isso. Eu agradeço demais, pessoal. Na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados, você vai encontrar um link pra que você consiga adquirir as HQs mais importantes da franquia Assassin's Creed comercializadas no Brasil por um precinho show de bola. Quer se aprofundar na lore? Vai lá, dá uma olhada e depois você me conta o que achou, beleza? Bora pro vídeo. Os dados sobre esse personagem são bem escassos, tá, pessoal? Eu gostaria de ter mais informações sobre como, sei lá, foi a sua iniciação, esse tipo de coisa, né? Mas o que nós temos em mãos é o que eu vou explanar nesse vídeo e eu espero que vocês gostem. A ideia desse quadro Curiosidades Assassin's Creed é de fato trazer personagens, né? Pouco comentados, pouco conhecidos e bora lá, sem mais delongas. Esse oça foi um membro da Irmandade dos Assassinos em São Domingos, uma colônia francesa na ilha de Espanhola, que mais tarde acabou se tornando uma nação independente do Haiti. Ele era filho do assassino Babatunde, sendo este o único filho conhecido de Adeu Ale e Bastinen. Foi ele quem reconstruiu e reformulou a Irmandade dos Assassinos em São Domingos, né? O... esse oça. Após aí os acontecimentos do mentor anterior, Macandal. Pra quem não tá ligado, Macandal era o mentor com visões bem diferentes de todos os que o antecederam no comando. Enquanto os assassinos tradicionais, né? Consideravam a tolerância e a moderação, Macandal apoiava uma política de agressão e uso desenfreado do poder. O cara era bruto e sanguinolento. Inclusive, foi por conta de uma ação de envenenamento dos colonos que ele acabou sendo pego e feito como execução em praça pública. Foi por isso que esse oça queria um futuro e métodos diferentes para os assassinos de São Domingos e trabalhou pra ver progredir uma nação onde cidadãos negros e brancos pudessem viver lado a lado. Mais tarde, ele recrutou pra Irmandade Toussaint Breda, o homem que liderou, de fato, a libertação dos escravos e ao seu lado lutou durante a Revolução Haitiana. Esse oça era um homem tão firme com esse propósito de não seguir os passos aí do Macandal que quando a Revolução Haitiana começou, um dos seus subordinados acabou massacrando civis, negros e brancos e tal. O resultado foi a sua condenação e morte pelo próprio Esse oça. Esse oça era abaixo do seu companheiro Toussaint em poder político e militar, mas ambos tinham o mesmo foco, manter o povo haitiano longe dos colonos e em segurança. Esse oça serviu como treinador para os homens de Toussaint e nas noites silenciosas ele trabalhava pra, de certa forma, manobrar a ascensão do companheiro, a liderança suprema de São Domingos, arquitetando revoltas significativas por toda a região, né, fomentando, como eu falei, a ascensão do Toussaint. E ele conseguiu. Em 1801, depois que eles se livraram do governador templário Jean-Louis Villate, Toussaint se tornou governador absoluto de São Domingos e, sob o seu comando, Esse oça ajudou a conquistar o território espanhol de nome Espanhola, trazendo toda a ilha sob o seu controle e libertando também todos os escravos ainda em atividade na região. A ascensão foi tanta que Napoleão Bonaparte, o primeiro cônsul da França, viu neles pessoas que estavam minando a sua autoridade. Ele se sentiu ameaçado e acabou enviando pessoas pra remover Toussaint do poder. Leclerc, o nome do cara que foi enviado por Napoleão, alegou que não estava revogando a abolição da escravidão, mas Esse oça, né, trabalhando na Mocó, no melhor estilo assassino possível, descobriu, né, ele conseguiu recuperar documentos que provavam ser ordem de Napoleão desarmar os soldados negros e fazer todos eles voltarem à escravidão novamente, trabalhando nas plantações. Obviamente, o coro cantou, mas um ano depois, agora em 1802, Leclerc saiu vencedor contra a maioria dos rebeldes, fazendo Toussaint se render. Ele foi deportado, né, o Toussaint, ele foi deportado pra França, e o Esse oça, nesse momento, até escreveu uma carta pros assassinos, como ajuda, né, pedindo ajuda pra libertar o seu amigo, mas não teve resposta e Toussaint acabou morrendo na prisão em 1803. Embora Napoleão tenha pedido pra desarmar os negros, de fato, Leclerc optou por não fazer isso, o que foi o seu erro, porque os nativos se levantaram mais uma vez e, embora Esse oça tenha sido contra tudo o que Macandal fez anteriormente, né, o seu mentor sanguinário e tal, aparentemente, não teve outra alternativa que não fosse usar uma mistura especial criada por Macandal, um veneno, tá, pra envenenar Leclerc com algo que mais se parecia aí com os sintomas da febre amarela, né. Era um veneno que dava aí os sintomas da febre amarela e, por isso, o cara morreu e ninguém desconfiou de nada. Em 1804, Jean-Jacques de Salines, que anteriormente era tenente do já falecido amigo Toussaint, expulsou os franceses de todo aquele território e se tornou o novo governante de São Domingos. Acontece, pessoal, que Dessalines era brutal, era violento, tanto quanto o mentor da ordem naquela época, né, antes de Esse oça, o Macandal, e deu-se início a um reinado extremamente sangrento, onde o Dessalines acabou exterminando muitos colonos brancos e também habitantes crioulos. Esse oça ficou em choque com tudo o que aconteceu, de tempo em tempo, né, testemunhava atrocidades, até mesmo para com seu povo, vindo de Dessalines. Foi nessa época que Esse oça acabou aceitando um convite de Hatun Nagedun, o Connor, né, líder dos assassinos coloniais, e neto também, né, de Edward Kenway, o qual foi capitão e amigo pessoal do seu próprio avô Adeu Ale, tempos atrás. Esse oça foi receber treinamento adicional com Connor e demais assassinos lá em Massachusetts, lá na fazenda Davenport, que a gente conhece muito bem, tá ligado? Sua promessa foi de um dia voltar e assassinar, matar, acabar com Dessalines e o seu reinado, né, de terror. Existem documentos que citam ser um convite do Connor, esse tal treinamento, e outro que fala que Esse oça contratou o Connor para obter essas aulas, tá, digamos assim. De qualquer forma, ambos se conheceram de fato e Esse oça aprendeu com Connor novas táticas específicas dos assassinos que ainda não conhecia. Das duas versões, eu acredito que realmente ele tenha sido convidado por Connor, porque no seu próprio codex, né, nós temos, no codex do Esse oça, nós temos na página 12 o que ele escreveu da seguinte forma, abre aspas, Fui contatado por um dos nossos, um homem chamado Connor. Eu entendo que ele tem alguma experiência com revoluções. Eu vou me encontrar com ele. Eu vou aprender com ele. E depois eu voltarei para Dessalines. Fecha aspas. Então sim, eu acredito que realmente foi um convite de Connor. De alguma maneira, né, ele acabou descobrindo o que estava acontecendo ali em São Domingos e chamou para perto de si quem estava ativo na Irmandade naquela região para dar umas aulinhas, né, e ensinar como que se termina uma revolução. Durante as suas vitórias e derrotas, pessoal, Esse oça escreveu, como eu citei há pouco, né, o seu codex, né, um diário, meio que como uma oração pedindo ajuda e guia para os seus ancestrais. Nesse caso em específico, né, o seu já falecido avô, Adeu Ale. Esse oça compartilhava da crença que os ancestrais poderiam ajudar a trilhar os seus caminhos, escolhas e ações, tá ligado? Ele admirava muito o seu avô e se orgulhava de tudo que havia aprendido com as doutrinas que passaram por Adeu Ale. Tanto que ele prometeu ao espírito do avô que ia libertar São Domingos da opressão colonial e realmente fez isso. Mas quando a Revolução Haitiana terminou e Dessaline subiu ao poder, esse oça se sentiu decepcionado, né, acreditando também que teria falhado com o Adeu Ale, como nós podemos ver também em uma das páginas do seu codex. Abre aspas. Fiz o que lhe prometi, vovó. Libertei São Domingos. Mas a que custo? Eu te deixei orgulhoso ou simplesmente decepcionado? Fecha aspas. Galera, eu vou passar rapidamente as 12 páginas do codex do Eciosa para que vocês possam ler, tá? Basta pausar o vídeo em cada página, ler e pôr o vídeo para seguir até a próxima página, tá bom? Se você não tem interesse, o vídeo está todo segmentado, você clica ali no atalho e seguimos com a conversa. Tchau, tchau. Não existem registros sobre a vingança, né, de fato, de Eciosa sobre o Dessalines por treinamento do Connor, até ali certa vez em um lugar que ele realmente voltou, se vingou e com a ajuda do povo, né, acabou com o Dessalines e tal e depois disso ficou lá e morreu de velhice, tá ligado? Só que por se tratar de algo escrito só numa página wiki, né, da franquia, eu não botei muita fé, até porque o que reforça isso é o lance de, no próprio codex do Eciosa, ele não ter falado nada, ele termina o codex dele pedindo perdão para o avô, para o espírito do avô, por não ter conseguido barrar Dessalines até aquele momento. Se ele realmente tivesse voltado, eu duvido que uma última página ali a gente não teria, entendeu? Então eu acredito que não se sabe realmente o que aconteceu depois desse treinamento com o Connor. Seria maravilhoso ver isso, nem que fosse em um magaque ou em um episódio, né, melhor ainda, de Assassin's Creed Infinity, né, vocês não acham? Já pensou, mano? Eles colocam a história do Eciosa juntamente com o final dela que a gente desconhece em um capítulo daquele jogo. Quem sabe, né, Connor até lutando ao lado dele em São Domingos? Mano, na moral, eu adoraria. É o que eu sempre costumo falar aqui nesse canal, mano. Assassin's Creed Infinity tem tudo para ser um colapso ou um sucesso tremendo. Basta, né, saber como que eles vão trabalhar com isso, que histórias eles vão colocar. Mano, se eles colocam histórias como essas que a gente não conhece, pô, só o que você viu nesse vídeo, né, o que você aprendeu com esse vídeo é fato que daria tranquilo um capítulo, né, um jogo de Assassin's Creed. Nem que fosse uma pequena DLC, no caso aí, no formato, que até então eu entendo que seja aí o Assassin's Creed Infinity. Eu adoraria ver esse tipo de coisa. Se você também, comenta aí, pô. E eu sei que você começou a ver o vídeo, você tá até agora e não deixou o like. Qual é, irmão? Ajuda eu! Ajuda eu! Dá essa força pro Lil, cara. Compartilhe o vídeo, deixa o seu like, é importantíssimo essa sua participação, principalmente, você ir lá agora e colocar um comentário dizendo se já conhecia a história do Eceosa, se você não conhecia, qual personagem você quer saber mais sobre a história, se é um conhecido ou um personagem que poucos ouviram falar. Eu adoraria fazer esse trabalho pra você e pra toda a comunidade Assassin's Creed do Brasil, beleza? Comenta aí que eu vou adorar saber a sua opinião. Pessoal, não se esqueça de seguir o canal do Lil se você ainda não é inscrito. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente e vamos seguindo com essa série de curiosidades. Eceosa era um personagem que eu queria muito estar abordando, falando, né, o que a gente sabe sobre ele aqui no canal e eu espero que muito em breve eu consiga trazer ainda mais personagens ocultos da franquia a conhecimento de vocês, tá bom? Sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu. Você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão. Se esse vídeo valeu pra você, manda bala, eu já agradeço de todo o meu coração e a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau.